Começa hoje a semana acadêmica do curso de enfermagem do Inesp. No total serão três dias de atividades. Sobre esse assunto eu converso agora com a coordenadora do curso, Fernanda Rezende. Fernanda, qual a programação do evento? Bom, Maria, o evento esse ano, é importante a gente frisar que ele foi todo feito pelos alunos. Foi uma perspectiva nossa do ano passado para cá, que os professores só se envolvessem com suporte, com apoio. Então, esse ano, desde o tema da semana, que o tema desse ano é a perspectiva do enfermeiro frente às áreas de atuação. Isso tudo foram os alunos que pensaram, eles que programaram as palestras, todas as atividades. Então, a gente só veio para dar um suporte. Como você já falou, a semana vai contar com três dias. Hoje vai começar à noite, a partir das 19 horas, com abertura. E hoje a gente vai ter o enfermeiro Renato, que vai falar para a gente sobre home care, que é uma área de atuação do enfermeiro que muita gente não conhece. Amanhã, outra enfermeira, inclusive é uma ex-aluna nossa, que vai vir falar para a gente sobre a saúde do trabalhador. E no sábado, durante a manhã, os alunos pensaram uma gincana, até mesmo para poder fazer a questão da atividade física. Os alunos da educação física também foram convidados por eles para poderem participar junto conosco. E aí, a partir disso, vai ter premiação dos vencedores e tudo mais. Obrigada pelas informações, Fernanda. Para mais informações, entre no site da instituição funed.edu.br ou ligue para a coordenação do curso 37-3229-3595. Maria Viana, para o Jornal Candidez. Pois o que a gente tem aaga do curso 32-3229-3595. E aí, Kim?